Galera, joga velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo de Roblox Só que antes de começar galera, eu vou contar até dois O objetivo de vocês é clicar no like bem rapidão, vamos lá? Um, dois Quem clicou no gostei, em dois segundos, comenta nos comentários Like do policial congelado E lembrando galera, quem quiser me seguir no Instagram, é só procurar velhote do Youtube Que vocês me encontram lá no Instagram e acompanham um pouco mais da minha vida Me sigam lá se vocês tiverem no Instagram, velhote do Youtube, ok? E também não se esqueçam de se inscrever no canal Tia Graça Games Que lá todo dia tem vídeo novo de jogos galera E faltam apenas 7 mil inscritos para Tia Graça chegar em 100 mil inscritos Vamos lá, se inscrevam e ajudem a Tia Graça nessa super jornada Né Tia Graça falando aqui, Tia Graça, oi Oi, isso mesmo pessoal, vão lá no meu canal, se inscrevam Estamos chegando a 100 mil inscritos Isso aí, e hoje galera, Tia Graça e eu viramos policiais E vamos explorar a cidade abandonada congelante Tá preparado Tia Graça? Preparado velhote? Eu sou novata aqui nessa cidade E tu, como já trabalha, tu vai me apresentar essa cidade Para eu poder conhecer, para poder trabalhar com segurança É verdade, mas antes Tia Graça, a gente precisa ir muito protegido É para isso que a gente precisa levar cães de guarda, cães farejadores Para poder ajudar a gente Então bora levar um aqui Adotei Chama ele de Brock Brock que é o meu cachorro então Brock, adotei Pronto, vamos Brock Ah, eu vou botar o meu Sniff Foi meu primeiro cachorrinho Ah é? É, olha aqui, ele tá comigo Tá aqui também comigo Galera, se vocês tem cachorro aí, comenta nos comentários o nome dos seus cachorros Aqui a gente tem dois É, Brock e Uki E esse Sniff, é, foi o primeiro cachorro da Tia Graça Tia Graça, eu nem tinha nascido ainda, né? Não, não, eu era bem nova Bem nova, é verdade Então bora lá Tia Graça Vamos explorar a cidade abandonada congelante E temos que proteger também Porque pode ser que apareça algum criminoso ou algum bandido lá E a gente tem que estar sempre protegido, né? Isso mesmo velhote E eu preciso conhecer a cidade, né? Como é que ela é Porque eu soube que essa cidade é muito perigosa É muito perigosa mesmo Porque bandidos do mundo todo vêm pra cá se esconder E é pra isso que tá cheio de policial Mas Tia Graça Tô pensando aqui Se a gente pegar o carro Será que os cachorros vão com a gente? Não sei Eu tava pensando nisso Eu ia te fazer essa pergunta Vamos ver Eu acho que sim Vamos tentar entrar Entrei Entra, entrou Acho que os cachorros estão com a gente aqui É, tô de aí dentro Então bora aqui explorar a cidade congelada Bem abandonada E a gente tem que tomar cuidado, Tia Graça Porque nessa época aqui O asfalto fica muito com gelo E pode ser que a gente escorregue com o carro Então temos que tomar cuidado O carro pode derrapar e é muito perigoso A gente vai com atenção Verdade, olha ali Tem um policial já derrapando ali Cuidado Opa Eita Derrapei Vai bater no boneco de neve Ufa Consegui Aqui ó, vamos lá Que essa cidade é muito perigosa Vamos explorando Explorando Olha velhote Aqui tem uma praia, né? Aham Tá tudo congelado Tá deslizando, tá deslizando Ai, ai Ai, ai Calma Calma, consegui Consegui Tá no gelo Tá no gelo Consegui Eita, eita Sai do meio Destruir Quebrou o boneco de neve Tem alguma coisa ali estranha O que que é isso? Vamos explorar O que que é isso aqui? Tá pegando fogo? Fogo no gelo? Vamos ver Isso aqui pode ser coisa dos bandidos Bora sair aqui do carro Tia Graça Vamos examinar direitinho O que tá acontecendo E aí? Olha que os cachorros vieram com a gente Bota eles pra farejar Pra ver o que Olha que o farejão da Nil O que será? Isso aqui tem alguma Com certeza deve ser alguma coisa De bandido Colocada aqui Então temos que explorar isso É Eu já entrei aqui Mas Identificar o que que é Velhote Os cachorros estão agindo estranho Provavelmente deve Deve ter coisa de bandido Então bora Ver que eles podem estar por aqui Por perto Bora continuar explorando Certo Olha Eu acho que eles fizeram isso aqui Eita Peraí Peraí Tia Graça Olha aqui Caiu uma caixa Que foi? Olha isso Velhote Eu vou abrir ela Tu vai abrir? Tem uma foto aqui em cima de alguma coisa Que que é isso? Os cachorros estão farejando Ah A gente ganhou Olha aí Olha Eu peguei velhote Olha aqui Qual é que eu tenho? Eita Tia Graça Isso aí deve ser dos bandidos Mas é bom que a gente pegue E fique com a gente É Porque aqui vai ser pra nossa defesa Verdade Eu não consegui pegar Porque Eu acho que só tinha uma Mas é bom que Com a Tia Graça aí A gente pode também ficar protegido Então bora continuar explorando Tá Vamos continuar Exploração Bora cachorrinho Vamos cachorro Entrou Bora Eita Tá em cima do carro Ele ficou lá Peraí Vamos chamar ele Acho que é o teu Tia Graça Ah não Entrou Entrou Vambora Vamos Pode deixar nenhum cachorrinho Verdade Então bora continuar explorando Que já anoiteceu E essa cidade aqui galera Faz menos de 30 graus negativos Eita A lua tá muito bonita A lua cheia Aqui Peraí Aqui já é a cidade grande Então provavelmente A cidade congelante é pra lá Vai voltar aqui? É Porque as vezes eu me perco Porque eu não Não venho muito pra essas partes Velhote Eita Peraí Que isso? Ah é um policial É um policial E um policial disfaçado Porque ele tá Se disfaçando Pra poder ver Se consegue pegar Alguns bandidos Também né Verdade Vamos lá Vamos lá Seguindo aqui Indo pra Pra nossa Cidade Nossa não Na verdade Cidade deles né Será que é por aqui? Aqui é uma cidade Assim Que é beira mar né Ela tem praia Então Outra coisa ali Um carro capotado No meio da praia Vamos ajudar A ver se tem vítima Vamos explorar Vamos explorar Eita tá ali Olha tem um policial Bora lá Bora lá Ver se ele precisa de ajuda E tia Graça Olha isso A preta congelada É a gente pode dar Por cima da água Olha os cachorros tão fins Olha ele tá lá Com o cachorro também ó Bora ver se ele precisa de ajuda Tá tudo bem aqui? Não aconteceu nada? O que aconteceu? E tia Graça Ele tá falando que Os bandidos Colocaram armadilhas Na pista E fez com que o carro Derrapasse Olha e agora A gente precisa de Mandar uma Um reboco Pra levar o carro dele Tá deixa eu ligar aqui Deixa eu ligar aqui Pro Pra Pra patrulha Deixa eu falar aqui com eles Ó já pronto Já rebocaram o carro É rápido aqui É aqui é tudo eficiente Essa polícia nossa É muito eficiente Certo Então também Cheguei Cheguei agora Pra trabalhar aqui Porque eu achei Que isso aqui é muito eficiente Eu gostei dessa cidade aqui Dessa equipe Então tia Graça Mas também tem que tomar cuidado Com as armadilhas Que os bandidos Colocam Na pista Porque pode ser Que aconteça a mesma coisa Com a gente Do que aconteceu Com o policial lá É verdade Então bora bem calma Então vamos Com muita atenção Aqui vamos continuar Seguindo nessa cidade Congelante E tô vendo um helicóptero Ali O que será aquilo? Olha e o farol Também já tá ligado Aham Velhote Tem alguém aqui lá Quem será? Eita peraí Vamos ver O helicóptero vai saindo Tá naquela área ali 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 Um bandido Vamos prender ele Pega Pega Ali Bora Vai ser preso Volte aqui Corre tia Graça Bora O cachorro tá correndo também O cachorro vai pegar O cachorro vai pegar Pega 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 Volta aqui Volta aqui Peguei Peguei Botei a algema Um tá fugindo Um tá fugindo Tia Graça Me ajuda Vou lá Vou te ajudar Que eu botei a algema Pega cachorro Bora Brock O cachorro Vai O Sniff também tá indo Peguei Pronto Foi Olha aí Tia Graça A gente encontrou Eles estavam prestes a escapar Mas a gente conseguiu E nessas horas Os nossos amigos cachorros Eles correm muito rápido E conseguem pegar Muito rápido É importante a gente andar com eles Eles são um grande parceiro Nessas ações assim De captura De bandido E peraí Tia Graça Calma Calma A gente Correndo atrás aqui do bandido Eu acabei de descobrir Que tem uma caverna aqui Será que Uma caverna perto da prisão Será que Eita Vamos explorar Pode ser O caminho de fuga deles Que que é isso Encontrei uma coisa aqui Vamos ver Vamos ver O que que é isso Peguei Uma estrela Ah Ah foi Te pegou Tia Graça Fui eu aqui Olha Brilha demais a estrela Cuidado Guarda isso aí Que pode ser alguma coisa Alguma coisa secreta Dos bandidos Então a gente Tá muito bem Aqui pra pegando Porque eu acho Que eles deixaram ali Pra o bandido pegar Porque ele veio nessa direção É Então vamos voltar Vamos voltar E a caverna A gente não vai mais Esperar Não na verdade A caverna era só isso aí E tipo Eles Deixaram ali Então bora Então vamos lá Vamos entrar no carro De novo Aqui tá tudo certo Tá indo pra onde Esse carro não é nosso É o nosso Só tô olhando aqui Pra ver se tá tudo certo Olha tem um O que que é aquilo Uma moto Ali É Bora Agora a gente pode continuar Explorando Vamos Tiago Pra cidade Tá Então vamos lá Aquela moto não tem ninguém Tá tudo tranquilo Cadê os cachorros? Chegar Então vai a gente aqui já Então vamos Então vamos Aí já tem policial aqui Então eles não podem deixar Então bora continuar explorando Já capturamos Eles já recolheram aqueles dois Que a gente capturou Agora vamos continuar nossa missão Vida de policial não é fácil Mole né É muito É uma vida dura E assim a gente tava no momento de conhecer Tu tá aí É só me mostrar a cidade Então já fizemos duas capturas Muito importantes Aham Vamos agora pra esse lado aqui Porque talvez aqui tem alguma coisa Vamos ver Aqui Explorando Olha Ixi aqui É um aeroporto Tem helicóptero não Não é aqui não que eu quero ir Tem que voltar daqui né Porque aqui não passa Uhum Por aqui Também tem saída Mas aqui também É um local que os bandidos Procuram muito Olha essa porta aí Com esse Tem esse Botãozinho vermelho Ali O alarme tá ligado É mas tá tudo tranquilo Tudo tranquilo É Bora aqui Tudo certo Vamos continuar nossa ronda Pra essa parte agora Galera Policial velhote Policial Tia Graça Conseguimos Conseguiram prender né Pra vocês verem que a gente é muito forte Dois bandidos Perigosos Muito muito mesmo Perigosos Vamos ver Vamos ver se a gente encontra mais coisas Por aqui Nossos cachorrinhos também ajudaram muito O Brock e o Sniff Muito eles correm né Muito Eles são treinados São muito eficientes Esses cachorros Eles já trabalham muito tempo na polícia Né velhote Eles precisam de um treinamento Muito forte Pra ficarem bem assim Eita calma Que tá deslizando Tô achando que por aqui Olha Eu acho Nós vamos encontrar algo E olha Tem tipo umas rampas Congelantes Olha Tito Desceu pra praia É porque eu tô vendo aqui Eu quero explorar Porque olha Tem umas rampas aqui Que dá pra tipo A gente subir Vamos testar E vamos treinar Porque a gente Tu tá só me Mostrando Como é que tem que fazer Né por aqui Então vamos Dar um salto E esse farol É o farol Aí ó Tá indo Pra guiar Mas eu não sei nem como é que os navios Estão passando aqui Tá tudo congelado né velhote Tá tudo interditado por aqui Por isso que ninguém É Será que a gente pode entrar nesse farol Velhote Vamos ver se tem uma porta por aqui Acho que não 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 tem Não tem Então tá tudo tranquilo também Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar Pra cá Entrei Calma Me aguarda que eu tô entrando Pronto Pronto Vamos lá Bora ver mais pra cá Ali Tá tudo tranquilo Vou seguir direto pra cá Não Vou pra cá eu acho Vamos ver O que que tem Agora aqui A gente pode subir por aqui Por essa rampa E olha Tem essa Aqui E olha Eita E Ah Pronto Voltou Tá tudo tranquilo velhote Vamos lá Ninguém A gente foi só um susto É Só um susto Então tem que tomar Baixinha Cuidada Porque provavelmente Isso foi culpa dos bandidos Que Prepararam essa armadilha Tinha graça A gente explorar por aqui Eita Velhote De novo no gelo Cuidado Tô indo Tô indo Ai Aqui não dá pra passar Vamos lá Naquele Velhote Vamos Do lado ali Aqui ó Lá É certo Que eu tô vendo aqui ó Tem uma O que que diz aí O que Ó vamos ver Se a gente vai lá No banco Pra aquela região Tem alguma coisa O helicóptero Tá Perseguindo alguém Eu vi uma sombra ali Que parecia um helicóptero Eita Então peraí 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 Deixa eu olhar aqui Tudo certo Essa parte do banco Aqui sabe o que Tem alguma coisa Fazendo água Aqui do outro lado É verdade Eita Olha Que que é isso Vamos observar Bora colocar os cachorros aqui É não É fumaça Não É o hidrante Hidrante mesmo Quebrado Alguém bateu nele É É bem bandido E aí eles deixam Eles quebram Porque sabe Que a gente vai parar Pra olhar E eles conseguem fugir Então provavelmente Tem criminosos aqui perto Bora Tiagra Vamos continuar aqui Vamos Tem porque A gente tem que avisar Pra vir consertar o hidrante Uhum É a ronda da cidade Vamos ver Tudo tranquilo ali Deixa eu ver desse lado Aham Ali Vamos ler Naquela parte do parque É que tem muita Muito assalto Então a gente tem que ir pra lá Vamos Que já tá Tá noite E é a hora que eles gostam Mais de agir Bora ver Bora ver Tudo tranquilo por aqui Velhote O cachorro Um bandido Aonde Um bandido lá dentro Lá dentro ali O que que é aquilo ali Olha Não Esse aqui é um policial Ah tá ali 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 Vamos 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 Tenta acertar ele Olha eu vou acertar ele Tem que derrubar esse helicóptero Ele tá dentro Bora ele tá tentando fugir Olha ele pulou Pulou Ali ali Bora 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 Pega ele Olha ele tá atirando Velhote Bora Tiagraça Vai 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 Tá enfrentando a gente Como é que a gente faz Ele tá do outro lado da cerca E agora como é que a gente faz pra acertar Bora tentar prender ele Bora tentar prender ele Vamos Tem que pular a cerca Você não consegue Prendi 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 Mais um Boa Tá preso Melhor que tu viste Fui eu que comecei a atirar E fiz ele pousar o helicóptero Verdade Então pronto Tiagraça Conseguimos prender mais um Terceiro já que nós conseguimos Nós somos uns policiais muito efetivos Bora Tiagraça Aqui já tá tudo certo Vamos continuar Bora Opa Nosso carro é esse? É esse É esse Ah tá 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 Pronto É que ele não tá conseguindo entrar Vamos lá Aquele policial Ele tomou o helicóptero policial Tu viste Ainda bem que a gente chegou na hora Pra que ele sozinho Não ia conseguir né Ainda bem que a gente chegou Porque três contra um É Isso aí Agora Acho que tá tudo certo Agora a gente vai ter que voltar Pra nossa base Lá pra 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 onde a gente começou Porque depois de tudo isso Passamos o dia já Rondando aqui a cidade E tá Deixamos ela super tranquila né E já está afindando O nosso Horário de trabalho né Já está o que? Afindando? É Eu nunca tinha ouvido essa palavra É que é finalizando? Finalizando Ah tá O dia está afindando É muito poético Lá vai lá De graça A gente tá muito poética Ok Vamos voltar pra lá Pra esse aqui Pra esse lado aqui é Ali Bora ver se Só pra finalizar o nosso expediente Pra ver se tá tudo ok Deixamos tudo ok ali né Na caverna não tem mais nada Pegamos a estrela Trabalhamos muito hoje Foi muito produtivo O nosso dia de trabalho E os cachorrinhos Também precisam descansar né Serem alimentados né Uhum Venham Bora Todo mundo Cadê? Estão vindo Vamos botar ele no canil Eita parece que Agora ele tá tendo alguma Não ali é Super herói Super herói são nossos amigos Não é possível Que agora já no final do expediente Daí ia ter outra A Outra atividade Pra gente fazer né Aham O Sniff E o Brock Agora vão descansar Verdade Tem que ter uma piscininha pra eles Pra eles se refrescarem E a gente também inclusive Pode ficar descansando aqui na piscina Justamente Porque foi muito cansativo o dia Verdade Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Da nossa rotina policial Velhote a Graça Não esqueça de deixar seu like Inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau Tia Graça Tchau Tchau Tchau